A lista de hábitos que previnem doenças do coração ganhou um novo item. Eu até não sabia, pra minha surpresa, uma boa noite de sono de pelo menos 7 horas por noite. Segundo especialistas, o sono melhora tudo, diminui até as chances de infarto. Elisandro tenta dormir, mas nada do sono aparecer. Fico lá, dormo, dormo, dormo. Fui fazer a técnica do carneirino, funcionou. E já cansei de passar noites e noites olhando pro teto. Ele é gerente comercial de logística e tem uma rotina de tirar o sono mesmo. Acordo às 5 horas da manhã, corre pro escritório, 300, 500 e meio por dia média, mil telefonema, atendimento pessoal, coordenação das filiais, apresentação de resultado e vai levando adiante. Na consulta com o cardiologista veio uma descoberta, pressão alta. No consultório do doutor Ariel, é cada vez mais comum, não só casos de hipertensão, mas de outras doenças cardiovasculares relacionadas às noites mal dormidas. Você dorme bem, você tem um dia mais proveitoso. Às vezes, quando você não dorme bem, você fica com mais sono durante o dia. Às vezes, pode ter mais déficit de atenção. E isso tudo pode ter uma influência no nosso ciclo cicardiano e acaba tendo uma influência no comportamento do coração. A Associação Americana do Coração recentemente recomendou que, no caso dos adultos, a duração do sono pra evitar problemas cardiovasculares deve ser no mínimo de 7 horas. Mas algumas pessoas precisam até da ajuda de um aparelho, que parece bem desconfortável, por sinal. Mas, segundo quem usa, vale a pena pra dormir. Muitas vezes, as pessoas têm problema pra dormir, passam horas ali tentando, e quando conseguem, acordam logo em seguida por um motivo não muito legal, que é o ronco. Nós temos um exemplo aqui pra amenizar essa situação, que é um aparelho chamado CEPAP, mas quem vai explicar pra gente como é que é o funcionamento dele é o doutor Ariel. Doutor, então, o que esse aparelho faz? A pessoa, ela consegue respirar da forma correta com ele? Sim, o CEPAP, ele é um aparelho que manda uma pressão positiva nas vias aéreas, com isso ela deixa a via aérea aberta e, consequentemente, a pessoa não ronca. Basicamente, é um aparelho que emite, né, uma... emite não, ele manda uma pressão positiva através desse tubo, conectado nessa máscara, e essa máscara, ela permite que a pessoa respire normalmente. Qualquer pessoa pode usar esse aparelho, claro, indicado pelo médico? Sim, com certeza, porque inicialmente a gente precisa de um exame que chama polisonografia, pra gente, inclusive, medir a pressão necessária que o aparelho vai enviar pra essa máscara, e através desse exame a gente vê se é indicado ou não o uso do CEPAP. Telas de celular, computadores, bebidas estimulantes como café, ambientes com muita luz, devem ser evitados perto da hora de dormir. Um chazinho relaxante, tipo camomila, pode contribuir pra, digamos assim, chamar o sono. Mas atividades físicas e uma boa alimentação são os grandes diferenciais. O sono, ele é um reflexo do hábito de vida, né, então se a pessoa tem hábitos de vida saudáveis, ele tende a ter uma noite bem dormida, né, quanto mais sedentário, mais obeso, isso tudo vai influenciar negativamente no sono, e consequentemente o coração vai pagar o preço por isso. Elisandro diz que mudou a rotina pra literalmente realizar o sonho de dormir. Praticando esporte, diminuindo bebidas, festas, como é que é, tentando fazer autoexames de consciência, não, calma, relaxa, pensa.